Vícius Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Defender-nos na peleja Vem, Senhor Desplitar a tua igreja Vem, Senhor Com teu fogo de queimar Entre nós, dos sinais em obelhar Vixe-nos, manda-nos Cura-nos com o poder Vem agir, animar Restaurar, amecer Com o som que despedaça todos os outros A tua indiferença Faz ruídos por nós Vem ligar, corrigir Comportar, destruir E adotar, transformar Queremos te sentir Vem com teus milagres e desfaz as aparências Mostra-nos tua glória Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Senhor, com teu fogo vem queimar Dentre nós, nos sinais vem operar Enche-nos, toca-nos, cura-nos Vem poder, vem agir, avivar, restaurar, aquecer Vem com tua mão, sangue, despedaça todo o jogo A tua indiferença, que faz um índio escuro Vem ligar, corrigir, confortar, destruir Transportar, transformar, querer os dissentir Vem com tuos milagres e dispaz as aparências Mostra-nos tua glória Queima, o pecado e a malícia Queima, a doença e a angústia Queima, todo o mal do opressor Queima, a dança e a queima agora do Senhor Queima, o orgulho e a soberba Queima, a falsidade e a mentira Vem com teus milagres e dispaz as aparências Vem com tua glória Enche-nos, toca-nos, cura-nos, cura-nos Vem poder, vem agir, avivar, restaurar, aquecer Vem com tua mão, sangue, despedaça todo o jogo Vem com tua grande interesse Queima, o orgulho e os cura-nos Vem ligar, corrigir, confortar, destruir Transbordar, transformar, querer os dissentir Vem com teus milagres e dispaz as aparências Vem com tua glória A tua essência Vem com teus milagres e dispaz as aparências Vem com teus milagres e priva-se